O ateliê da artista plástica Edileila Portes abriu espaço agora também para a música. Dois irmãos compartilham com a comunidade outra arte, o violão. No ateliê de artes, o espaço agora é para o violão. O Samuel cursa música na Universidade Federal de Minas Gerais. A ideia das oficinas foi trazer para a cidade um pouco do que tem aprendido na UFMG, mas o projeto cresceu. Inicialmente, o espaço foi cedido para uma proposta intimista que eu vinha pensando lá de Belo Horizonte. Eu publiquei no Facebook para alguns amigos e acabou que surpreendeu. Essa ideia original acabou se transformando em uma coisa muito maior. A experiência foi muito boa. As oficinas não são apenas para quem já tem o domínio do violão. O vendedor Roberto viu a notícia no jornal e se interessou. Ele animou e vai fazer mais os dois meses de oficina. Eu li, guardei direitinho o endereço, recortei o panfleto, a propaganda, aí vim até o local, me atenderam muito bem aqui, a recepção foi muito boa, não podia ser melhor. E estão aí, aguardando para ver o que vai dar, né? Estou gostando. Samuel conta com a ajuda do irmão, que também é músico. Os dois dividem as aulas. As oficinas com duração de duas semanas estão sendo transformadas agora em um curso maior. O curso foi um sucesso. Teve a duração de duas semanas apenas. É uma oficina, na verdade, que funcionou como um teste mesmo, para dar início, para ver se existe a demanda aqui em Valadares de alunos interessados em aulas de violão, né? E para poder surgir o curso na próxima, na segunda quinzena de julho. Mas a música não é o único foco do ateliê. A oficina de violão é apenas uma das quatro modalidades que serão lecionadas aqui, a partir da segunda quinzena de julho. A oficina foi um sucesso. A procura foi grande, o interesse. E é interessante que exatamente o que a gente gostaria de ter visto, que era a proposta de um diagnóstico, né? Para esse espaço que se abre, para que haja cursos nessa área de arte e de cultura.